Esse é o número 10. 10. 10 gatinhos. 10 sorvetes. 10 peixes. 10 abelhas. 10 tomates. 10. Número 10. Quantos ovos tem nesse ninho? Tem 10 ovos. 10. Número 10. Quantas crianças tem nesse parquinho? Tem 10 crianças. Quantas borboletas tem nesse jardim? Tem 10 borboletas. 10. Número 10. 13.